Olá, eu fiz esse canal pensando especialmente em você e em deixar um legado. Legado esse que eu ensino a controlar um pouco as suas finanças pessoais para estar diminuindo seus gastos e você estar podendo melhorar sua qualidade de vida. E também com o objetivo de você conhecer essas belas imagens que existem no nosso Brasil e cuidar e zelar do meio ambiente, porque eu amo a natureza. Esse é o legado que eu queria deixar para vocês. Então faça parte desse legado, venha comigo, ajude a fortalecer o canal, a compartilhar, a mostrar os vídeos para outras pessoas, indicações e se inscrever no meu canal. Até mais, conto com vocês!